Jéssica Cavalcante, Vocacional Música, SU-2. Olá, tudo bem? Estamos aqui em mais uma orientação. Nessa orientação, vou trazer pra você como que tá sendo nossos encontros, nossas orientações, às terças-feiras, às 18h30. Essa foi uma orientação mais íntima, que a gente tá falando sobre os aspectos musicais que prendem as pessoas, né? Ou seja, quando você canta, toca, quais são os aspectos que fazem aquela pessoa se sentir mais próxima de você e querer prestar atenção na sua música. Então, vem, dá uma conferida nesse encontro. E se você quiser fazer parte, entre em contato comigo no vocacionalge.com e vem ver, vem sentir como que tá sendo essas orientações mais íntimas, mais pertinho, a gente olhando a música com um olhar mais próximo. Então, dá uma conferida, aguardo você! Então, assim, eu não dava tempo de uma estrofe e outra. Ah, tá, entendi. Então, eu espero, assim, essa percepção foi pra gente ver, né, como que a gente se ouve, assim. Ai, Dani, desculpa, eu nem propus pra você fazer, eu fiquei empolgada aqui com as meninas, e eu podia até falar do processo experimental também, mas esqueci. Então, pra gente ver como que a gente se ouve por dentro e como que soa fora, né? E, ah, isso, por exemplo, Flávia, você acha que o que você cantou é o que você pensa dentro? Tá mais perto? Tá mais fora? Você, Luciana, você achou que tava mais fora ou mais perto do que você tava escutando dentro de você? Mais fora. Mais fora, tá. E você, Flávia? Então, eu tô sentindo o corpo, né? Eu tô sentindo o corpo, e uma das coisas que a Rosana fala pra quando a gente for cantar e tiver de fone de ouvido, tirar uma orelha do fone, e ficar pra você conseguir se ouvir. Porque quando você não consegue se ouvir, você tende a querer forçar mais pra cantar. Aí você acaba, tipo, gritando, se ela não canta, né? Sim. E é exatamente isso que eu sinto. Eu preciso melhorar, eu preciso melhorar esse lance do me ouvir pra eu não ficar gritando, sabe? Eu cantar, não ficar gritando. E prestando atenção sempre na respiração, assim. Eu, quando eu me ouço, assim, eu acho que a minha voz é mais lenta do que eu ouço dentro de mim. É incrível. Quando eu vou ouvir gravação minha, parece que eu tô falando em slow motion, assim. Eu falei, gente, mas a minha voz é muito lenta, nossa, sabe? Essas percepções que eu tenho, né? Quando eu tô ouvindo falar. E é legal a gente se gravar também falando, porque falando é diferente de quando a gente canta, né? Então, são coisas que são percepções legais. E a outra coisa que eu ia falar também, Flávia, que na da Luciana eu percebi, assim, claro, que a música é outra coisa, né? Da Gal, mas de outras músicas que você queira fazer, ou se for interessante nessa em algum momento, de usar também, tem essa questão também da parte que é mais sussurrada, né? Se a gente pode usar esses recursos também, né? De, ah, deixar uma coisa mais intimista, né? Mais sussurrada. Então, são coisas de expressão pra vocês irem usando. Lu, por exemplo, no cello, né? A gente pode usar tudo isso que a gente faz na voz, porque, assim, o instrumento, que não seja a voz, eles vieram com o intuito de se comportarem, chegarem perto das expressões da voz. São coisas diferentes, claro. Mas essa coisa de sinal de frase, né? De forte, piano, claro, que você já sabe isso também, né? Então, é maravilhoso pra questão de interpretação e de botar as intenções que a gente quer, tá? Ela usou uma coisa bem sussurrada, eu senti, né, no dela, né? Isso, é, no seu nome. Era bem intimista, bem... É que ficou muito legal. Parecia que tava meio um segredo aqui, né, com a gente, num lugar meio secreto, assim, me pareceu. Isso. Ah, Flávia, fala também nessa rodada, né? Pensando nessas coisas técnicas de música que a gente falou, né? Lembrando de focar nisso, sobre a questão de piano, não sei se você conseguiu ouvir bem, mas de piano forte. O que você sentiu da Lu, né, cantando? Ah, da Lu? Ah, da Lu eu senti uma nuância grande também, que eu achei muito legal. Dela conseguir sussurrar e subir, sabe? Se desce e sobe, assim. E é muito legal. Eu gostei. Ela só precisa tomar cuidado também com as subidas, de conseguir sustentar o ar. Precisa voltar pra aula da Rosana, viu, mocinha? Exato, porque não foi sussurrado, foi falta de força de ar. Não, quando você sobe, quando você sobe, e que você fala que o teu som tá saindo anasalado, é porque você tá faltando o ar mesmo. Nossa, Lu, mas você... Tem que abrir mais o fundo, tem que abrir mais o fundo da boca, e que aí você vai conseguir ter um som melhor, entendeu? A Lu, você falou um negócio muito interessante. Então, você não queria fazer o sussurrado. Saiu por quê? Por acaso. Porque você não tinha ar, é isso? Nossa, mas ficou muito bom. A força de ar, coluna de ar. Olha, mas deve ter um povo que se esforça pra chegar nisso daí, que deve ficar trabalhando dias pra conseguir fazer esse efeito meio sussurrado aí. E você já fez. Nossa, é legal. Mas tudo é o ar, né? É louco. Tudo é como você maneja o ar na música. E é legal. Foi bom isso ter acontecido, porque a gente percebeu que como a música que tem esse sussurrar soa algo mais íntimo. Nossa, ela tá cantando só pra mim. A sensação é que você tá cantando só pra mim. E que eu estou sozinha te ouvindo. Então, por mais que você esteja num show que tenha mil pessoas do seu lado, parece que a cantor, o cantor, o músico, quem tá tocando, tá tocando pra você. Eu tô te contando um segredo. Como a Dani falou, né? Esse aqui é nosso. É algo meu e seu. Então, esse é um recurso interessante. Pra gente pensar quando a gente quer se conectar mais, né? Olha, entrar mais em contato com a pessoa que tá te ouvindo. Bom, gente, alguém tem alguma percepção que quer falar agora? Pra gente ir finalizando. E Flávia, uma coisa que eu acho legal é que se grava bastante pro seu projeto. E olha, mudou muito, tá? É engraçado. Foi inconsciente, né? Mas muitas coisas que eu falei pra você no começo, você já aderiu. E eu senti uma mudança bem legal. Eu gostei, claro. Isso você percebe do jeito que você achar que se cabe ou não. Mas eu acho que essa questão de segurar as frases, até os fortes e pianos, assim, deu um caráter muito mais legal de chamar atenção pra quem tá ouvindo e se sentir mais conectado com você. Sabe uma coisa que eu fiquei muito emocionada, assim? Porque, assim, a Rosana tá me acompanhando faz tempo, né? Faz tempo bom. Eu tive uma vez que eu cantei lá pra ela O Bêbado Equilibrista, e aí eu tô cantando agora O Bêbado Equilibrista também. E a primeira vez que eu cantei O Bêbado Equilibrista, ela se emocionou. Ela falou, Nossa, Flávia, como mudou sua voz. É outra voz. Nossa, isso é tão bom. Esse carinho que vocês têm, principalmente quando a gente trabalha a voz, é o alicerce. É o alicerce pra gente conseguir subir. Vocês não têm noção como esse carinho é importante. Nossa, obrigada. Você também, Jéssica. Você também. Ó, fala de mim, senão eu vou ficar com ciúme. Eu cheguei ontem, né? Eu fiquei com ciúme, né? A Rosana tá novamente lá, e eu cheguei agora, e eu quero atenção. Mas você falou uma coisa que eu tive uma experiência, gente, essa semana passada, assim, como educadora, ou artista orientadora, professora, né? Eu nunca tinha tido uma experiência forte que nem essa que é nisso que você falou, né? Tava uma aluna lá, né? E aí ela tocou, assim, tão legal, tão bonito, sabe? Ai, assim, eu quase chorei, porque a gente, é uma conquista nossa também, sabe? Aí você fala, nossa, consegui, ai, contribuir com alguma coisa. Você se sente, assim, importante, assim, de ter conseguido ter uma participação nos objetivos e nas conquistas, né? Nos projetos das pessoas que te confiam, né? Assim, ouvir as suas ideias, percepções e trocar, né? Então, foi muito, é muito gostoso pra gente, assim, também, nossa, eu fico, ah, e segura nas águinas, né? Que eu sou chorona também. Lu, você quer falar alguma coisa? Dani, tá aí do... algum encontro? Não, eu só fiquei perdida dessas duas semanas aí e... Mas você tá aí. Eu acho que tem um canal, tem um vídeo lá no YouTube? Sim, sim, tem, eu vou, então, vou mandar de novo, tá? Lá tem a minha playlist, se você for na minha playlist, lá no canal do Vocacional, já tenho... Eu já tenho, eu já tenho, vou procurar. E é até legal, eu queria até fazer isso hoje, mas a gente deixa nos outros encontros, né? Que eu achei que foi super válido, Flávio, assim, você trazer esse, essa sua, seu projeto, porque isso trabalha muito as questões de todo mundo, assim, né? Que nem com a Lu, que tá aqui, de intenção musical, então, acho que veio acalhar muito, assim, a gente conseguiu trabalhar junto, e nessa última orientação, eu fiz mais uma conversa, dessa semana, da importância da música, que até falar, né, que você falava depois sobre a live que a gente quer fazer, porque, de como que a música é usada, né? Eu uso a música como, né? O que pode ser dito ou não em música, existe isso, né? Como que eu uso, quais são as músicas que eu ouço, como que é as músicas que eu ouço, quando fala de determinado tema, né? Porque tem, ah, se fala, uma música que fala de algo mais romântico, ela é como, musicalmente, né? E se eu falo de uma música que ela é mais protesto, como que ela é, assim, ela é mais agressiva ou também não? Eu posso brincar com esses contratos? Então, foi uma conversa, assim, mais pra gente pensar sobre esses fatores, do que é a música, e a importância dela, que é muito importante, né? No que a gente faz, no que a gente quer falar, às vezes a gente vai falar, será que eu vou fazer uma música sobre isso? sobre aquilo, né? E não, é assim, você pode falar qualquer coisa, né? E se tem esse receio, por quê, né? Então, assim, foi uma, uns questionamentos, assim, que eu achei que seria válido a gente fazer, e eu quero muito também te fazer aqui, a gente pensar sobre isso, e que vocês pensassem durante a semana, de como que vocês estão, quais músicas que vocês já trabalharam, a Flávia aí nem se fala, né? As músicas que você está fazendo, né? Super potente, né? A gente tem o Michael, que tem as músicas, as músicas dele, né? Lá no, então, é outro tipo de música, então, isso é muito legal, a gente perceber, Lu, a gente está nessa pegada de compor junto, então, nisso que a gente está comprando, né? Como que, como que é? Só um minutinho, ô, você pode limpar o bombom do Adam? O meu filho está chamando aqui, vem comer o bombom, limpar o bombom do Adam aqui, e, então, nisso que a gente está compondo junto, da Pentatônica, e por isso que eu quero juntar, gente, eu quero juntar as letras, seja, pode ser uma letra, alguém fazendo uma crítica X, e o outro falando, ah, de amor, e o outro falando que está, né, de uma questão mais de raiva, de alguma coisa, para a gente juntar essas ideias e ver o que que rola numa coisa só, né? Como que vai ser essa palavra? Ah, vai ser legal, vai ser legal. Bom, vai fechar o tempo, né? Temos seis minutinhos também, eu acho que, Dani, obrigada por estar aqui hoje. Obrigada a vocês, muito gostoso. Obrigada, Dani. Eu acho ótimo trabalhar essa coisa da intenção, né? Porque a gente vai descobrindo o como dar essa intenção, também envolve essas coisas que vocês, algumas coisas musicais, que às vezes a gente não pensa na hora, né? A pausa, o que você falou, estender um pouquinho o final, quando você respira, quando você não respira, tudo isso ajuda na intenção, né? O crescer na música, ou diminuir o volume, o pianinho. Então, é legal para ir percebendo como é que esses elementos, também, dão efeito naquilo que a gente quer passar, né? De interpretação, assim. Sim. E o que é legal, é esse exercício de ouvir, porque a gente se ouve diferente, né? Quando você vai, a gente se ouve aqui de dentro, então, a gente ouve uma voz, e quando a gente ouve a nossa voz gravada, a gente sempre estranha, é outra voz, né? Então, é legal se gravar, sempre se ouvir, porque a gente vai tomando mais consciência mesmo, vai tendo mais percepção, né? Se apropria da própria voz, né? Por incrível que pareça. É, exato, porque a gente ouve de outro lugar, né? Então, é, é, precisa se ouvir do gravado, né? Porque daí a gente vai percebendo o que que a gente pode fazer com a nossa voz, como é que ela soa, enfim. Tem um exemplo da artista orientadora de literatura, né? Nas nossas reuniões, assim, compartilhando com vocês, que ela fala que tem uma, uma vocacionada dela, e ela tem uma voz, é, sabe? Essas vozes mais agudinhas mesmo, de soprano, assim, e ela, né? E essas vozes, geralmente, são as vozes mais frágeis, né? Assim, a gente, aquela coisa mais, ai, não sei o que, né? E às vezes a gente fica querendo que a pessoa, não, mas fala mais forte, fala mais não sei o que, e aí ela falou que essa vocacionada, né? Sempre, né? Tinha essas respostas, não, fala mais forte, né? Tal, põe a voz assim assada, e aí ela comentou que ela achou o jeito dela, né? De colocar a voz dela, com as características da voz dela, de uma forma que ela consegue transmitir, né? A intenção dela, e as pessoas conseguem sentir essa transmissão, né? Porque às vezes as pessoas ficavam desconectadas do jeito que ela transmitia o texto e tudo mais. Então, isso é importante, né? Como que a gente, isso ficou muito na minha cabeça, né? Na questão musical também, né? Das características locais de cada um, de timbre de instrumento de cada um, que também tem de um instrumento para o outro, e a gente assumir isso, não, beleza, a minha voz é assim, é agudíssimo, a minha voz é grave, né? Então, como eu vou trabalhar a minha voz assim, e não querer que a minha voz seja de outra maneira, né? E quando eu assumo isso, fica algo muito potente, porque você se encontra, né? E fazendo esses exercícios de forte, piano, né? Sussurrar, né? Ajuda muito também a se encontrar, porque aí você vai percebendo os seus extremos também, na sua região, né? É um exemplo legal. Sim. Certo, gente, muito obrigada por hoje, até terça-feira aqui. Obrigada, gente. Flávia. Flávia. Tudo bom no seu projeto? Vai falando aí pra gente, como é que tá acontecendo. É, boa sorte amanhã, mais uma gravação, e no fim da semana você já vai mandar, né? Tamo aqui, vai ser muito bacana. Se Deus quiser, se Deus quiser. Vai correr tudo bem. Vai sim. Bora lá, eu vou continuar trabalhando aqui, porque eu vou ter que fechar o roteiro, pra poder mandar pra menina. A menina já tá me chamando aqui, mas vai dar tudo certo. E você tá aqui, muito obrigada por estar aqui, Flavinha, muito obrigada, Luciano, por ter voltado aí, por mais da correria, tá aqui nas orientações. Muito obrigada, gente. Dani, também, muito obrigada. Obrigada, obrigada a você. Obrigada por tudo, viu, gente? Obrigada, Deus abençoe. Amém. Tchau, até já. Tchau.